E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de Garaz a Victor Nicky e está confirmado galera! Vamos finalmente ter o nosso aniversário de um ano e meio, foi confirmado aí. Havia alguma galera que estava meio aí duvidando de que eles iam realmente fazer o aniversário de um ano e meio ou não, ou se ia direto para o aniversário de dois anos, mas aí temos a confirmação com essa belíssima ilustração onde vemos aí a Moderna e a Rappi juntas aí, né, trabalhando juntas. Nós temos ali a Alice e a Ludmilla, né, perto do Bolt ou Volt, independente de como é que chama o nome dos cachorros aí, está sempre mudando o nome dele aí, toda hora é Bolt, tem hora que é Volt, enfim, não interessa. Nós temos ali a Nise e a União ali também, né, olhando as flores. Temos a Litter lá no fundo, né, checando alguma coisinha. Temos as demais Pilgrims ali, como a Scarlet, a Snow White. E temos ali também, no fundinho ali, bem escondidinho ali, ó, entre as pernas da Rappi e da Moderna ali, e nós temos a Rapunzel com as roupas que ela costumava usar no período do Esquadrão das Deusas, né. Então tem essa belíssima ilustração aí, além da mensagem Hope Shall Be White With The Last Kingdom, o que já levantou algumas sobrancelhas aí a respeito de quem vai ser a Pilgrim. Estamos numa corrida contra o tempo aqui, gente. A galera aí está ansiosa pelas seguintes personagens, né. A galera está ansiosa aí pra ver a Anakiro ou Cinderela voltando, independente de qual é o nome, a mesma pessoa, a mesma Niki, a galera tá doida pra que essa personagem seja jogável, né. Muitos ficaram, simpatizaram com a personagem aí pela sua beleza, pelas suas habilidades, né, e também pelo seu carismo, né, que ela se tornou uma vilã ali que só foi derrotada ali pelas outras Esquadrão das Deuses com a ajuda da Red Hood. Muita gente acredita que ela tá viva, pois o cérebro dela pode ter sido corrompido por algum Rapture, né, e se transformado em alguma herege, como aconteceu com as outras Nikis aí. Ou então, muita gente acha que ela morreu de vez e não vai voltar. Então tem essa discussão aí em cima da Anakiro barra Cinderela, beleza? Assim como também tem galera aí esperando pra ver qual que foi o fim, né, da Lily Ways, né, da Lilith, a Niki mais poderosa aí do Esquadrão das Deusas. Muita gente quer saber se ela vai ser jogável ou não, já que ali na história ali da Red Hood e do Overzone ali, ela sumiu, ela só deixou uma mensagem de despedida e sumiu junto com o lendário comandante e nunca mais soubemos o que aconteceu com ela, né. Tem gente que tá procurando aí, vamos ter uma história sobre a Lily Ways? Ela vai ser jogada em algum momento? O que que vai acontecer? Como é que ela se tornou a rainha dos Raptors? Como é que ela perdeu a cabeça dela? Temos todas essas questões aí também para serem respondidas. Assim como também tem gente aí querendo saber se a Krall e a Chime, né, vão ser também jogadas, né? Essas duas pilgrims aí que são, que ficam caminhando aí, vagando pela superfície aí, junto de um camelo, um cavalo, não sei o que é o bicho que eles têm lá, acho que é um cavalo, né, um cabelo, não sei. Já me fugiu a memória aqui. E falando dessas duas, nós temos essa mensagem aqui, né? Hope shall be with you with the last kingdom, né, o último reino. Então isso aqui remete muito a essas duas aí, né, a Krall e a Chime, né? Então muito isso aqui já é onde que eu falei, que as pessoas começaram a levantar suas sobrancelhas em cima dessa frase aqui. Será que essas vão ser as pilgrims? Será que vamos ter uma dupla de pilgrims aí, que nem as coelhinhas, que nem as colegiais? Ou que nem aí essas líderes de torcida, que muita gente também está especulando serem aí mais uma dupla de níquens que vamos ser obrigados a formar para poder, né, fazer as seguintes formações que irão beneficiar ou não certos esquadrões, etc. Então só essa ilustração aqui já levantou muitas sobrancelhas. E é claro, não podemos esquecer ali da Rapunzel. A Rapunzel está escondidinha ali, ó, com a roupa que ela utilizava no Esquadrão das Deusas. Será que nós teremos aí uma skin ou será uma personagem inédita, assim como foi a Scarlet Black Shadow, que é um alter ego aí da Scarlet Normals que nós temos no jogo? Bom, né, não dá para saber. Na verdade, ainda a gente vai ter que esperar pelo dia da live. Eles vão fazer uma transmissão, como vocês podem ver. E já tem aqui também a notícia da transmissão. Como vocês podem ver, a Shift, obviamente, e a Anis estão aqui, né? São as personagens mais populares aí, a Anis por ser a mais popular da Tetra Connect, para estar ali para fazer o seu trabalho junto da Shift, que é a mascote aí do jogo também. E elas estão aqui nesse lugar em volta de castelos e tudo mais, né? E essa imagem também, né? E dá para ver aqui que elas estão vestidas para ocasião, né? Com certeza muita gente vai pedir para que essas roupas festivas, pelo menos da Anis, sejam distribuídas aí como uma forma de skin para ser comprada, ou então como uma forma de personagem nova também, né? É uma possibilidade. Mas enfim, nós temos aqui a celebração do aniversário de Ike de um ano e meio está chegando. Em breve, compartilharemos informações sobre o evento de um ano e meio com os comandantes. Fiquem atentos. E aqui, né? Nossos dois anfitriões se vestiram para a ocasião, e mal podem esperar para vê-los em nossa transmissão ao vivo de um ano e meio, né? No aniversário de um ano e meio. A data de transmissão será no dia 20 de abril, às 19 horas deles lá. Ou seja, será às 6 horas da manhã aqui para mim, 7 horas da manhã para vocês aí, né? Se lembram da última live que eu fiz aí, que foi cobrindo o aniversário de um ano, da Red Hood e tudo mais? Foi uma live muito bacana. Eu não esperava ter tanta gente comentando na live aquele dia, né? Eu não contava que fosse ter a presença de tanta gente, né? Até porque era um horário que o pessoal estava indo para a escola, estava indo trabalhar. Então, assim, né? Eu fiquei feliz com a quantidade de gente que apareceu naquela live de um ano do God is a Victor Nicky. E agora vamos repetir a mesma coisa aí, né? Só que dessa vez vai ser num sábado, né? Não vai ser num dia de semana. Vai ser num sábado aí, às 6 da manhã, 7 da manhã. Caramba, velho. Pior que sexta-feira é complicado, porque a galera costuma se reunir aqui em casa. À noite vai até as altas horas. Talvez eu nem durma na sexta para o sábado aí, cara. Já fica acordado direto aí, já esperando aí a live começar junto com vocês aí, beleza? Enfim, galerinha. Então tá aqui, né? Tem um link aqui para quem quiser já ir dando o seu joinha, seu like e colocar aqui, né? Para receber as notificações. Eu já vou clicar aqui, ó. Notificações ativadas para mim, né? Para eu já receber também. E a galera já está comentando aqui, ó. O pessoal tá doido aqui, né? Já esperando. Já tem gente falando algumas besteiras aqui nos comentários. Outra aqui tá falando que a Nisa é Pix Fiction, Mamia Nisa, etc. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer de fato, né? Eu tô ansiosíssimo para ver quais serão as novidades. Qual será aí, né? As personagens que serão gratuitas. Quais serão as personagens que estarão no banner. Com certeza aí nós vamos ter algumas reruns. Já vi gente falando aí da possível rerun do banner da Dorothy, né? Assim como também o retorno de algumas outras personagens aí que foram dadas de graça. Como a Rey. Tem gente achando que ela vai ser dada de novo de graça. Porque ela ainda não é um personagem que ainda não tá acessível no jogo. Então tem uma galera acreditando que ela vai ser dada de graça de novo. Ou então de forma que seja comprada. Como foi com a neve no último evento de Natal aí, né? No banner do Neverland. Mas enfim. Então tem muita coisa para a gente esperar aí. Com certeza eles vão estar lançando mais notificações aí ao longo dessa noite. Vocês podem ter certeza. Porque eles gostam de soltar, né? Para eles vai de manhã. Então faz sentido eles soltarem as notícias de madrugada aqui para a gente. Então pode ter certeza que mais notícias irão sair aí a respeito do evento de um ano e meio. Tá certo, pessoal? Então isso é tudo que eu tinha para trazer para vocês no momento. Posso já dizer de cara e tranquilamente que eu estou de boa. Não irei sumonar nenhuma das personagens que forem vir. Me perdoe Bey, me perdoe Clay. Me perdoe qualquer outra Niki que eles jogarem no meio aí, né? Então eu estarei agora guardando as minhas gemas como já estava fazendo antes da colaboração. Estava guardando elas. Só usei um pouquinho. Consegui pegar as personagens da collab, né? Então já podemos deixar de lado a collab aí. E já focar no futuro de God as a Victor Niki. Então eu estarei skipando os próximos banners aí. Não fiquem bravos comigo. Eu sei que vocês gostam de ver eu sofrendo nas invocações. Mas agora as minhas gemas e os meus vouchers estarão totalmente dedicados para este evento de aniversário que está vindo aí. Beleza, pessoal? Não? Diz aí nos comentários o que vocês esperam. Quais são as suas vontades, né? Quais são os personagens que gostariam que fossem lançadas aí nesse aniversário de meio ano? Deixa nos comentários que estarei adorando ler as suas sugestões, as suas teorias da conspiração. E respondendo cada um de vocês assim que possível. Aproveita e dá um like no vídeo aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs de God as a Victor Niki. E se preparem, porque esse aniversário de um ano e meio vai ser show, hein? Eu estou ansioso por ele e acredito que muitos também estão. Então, nos vemos até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí